Novas regras para a retomada econômica em Campos do Jordão. O comércio não essencial vai ter que baixar as portas novamente, segundo o novo decreto editado pelo prefeito Fred Guidoni. E já tem protesto marcado para este final de semana, lá em Capivari. Protestos dos empresários que cobram a reabertura imediata da economia. E veja também os números do desemprego aqui em Campos do Jordão, divulgados esta semana pelo Caged. Olá pessoal, Márcio Correia por aqui para mais um vídeo. Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal no YouTube. E se você quer sempre ficar bem informado sobre a sua cidade e a sua região, então inscreva-se aqui no meu canal e acione o sininho das notificações. Vamos também nos encontrar nas redes sociais. A minha fanpage no Facebook para você dar um joinha lá é mcorreia.news e siga-me também no Instagram, arroba Correia News. Olha, o novo decreto do prefeito Fred Guidoni de Campos do Jordão determina o fechamento dos serviços e do comércio não essenciais já neste final de semana, hein? De sexta a domingo, o que não for essencial não poderá mais funcionar para tentar conter o avanço do novo coronavírus aqui na Estância Turística. Já, já a gente vai atualizar os números de acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. Portanto, de acordo com o novo decreto, de sexta-feira a domingo, o que não for essencial vai ter que baixar as portas. Isso vale para lojas, de um modo geral, imobiliárias, escritórios de contabilidade, concessionárias e também shoppings. supermercados, farmácias, padarias, açougues, enfim, o que é essencial pode continuar funcionando. Em contrapartida, o novo decreto também amplia o horário de funcionamento durante a semana. A partir da próxima semana, de segunda a quinta-feira, o comércio poderá abrir as portas das 10 da manhã até as 4 horas da tarde. Hoje o horário vai até as 2 horas da tarde só. Portanto, mais 2 horas serão acrescidas ao horário de funcionamento do comércio, de um modo geral, aqui em Campos do Jordão, de acordo com esse novo decreto do prefeito Fred Guidoni, cujas novas regras foram discutidas e acertadas durante reunião nesta quarta-feira entre o prefeito, o secretário municipal de saúde, o secretário também de turismo e os representantes da Associação Comercial Ricardo Castelfranque, do Grupo Cozinha da Mantiqueira, que é o presidente Fernando Peretti, e também o presidente dos senhores, o sindicato que representa os bares, restaurantes e similares aqui de Campos do Jordão, o Paulo César da Costa. Parece que houve um consenso nessa reunião? Só que não. Já está rolando nas redes sociais a convocação para um protesto que será realizado neste final de semana. Está aí para você a arte, que tem circulado principalmente em grupos de WhatsApp. O protesto está sendo organizado justamente pelos senhores e também a Cozinha da Montanha. É um ato, o segundo em menos de duas semanas, realizado sábado, será realizado neste sábado, dia 1º de agosto, a partir do meio-dia, lá na Avenida Macedo Soares, em Campos do Jordão. No Centrinho Turístico de Campos do Jordão, os empresários cobram a reabertura imediata, principalmente de bares e restaurantes, que vão continuar fechados. Afinal de contas, estamos na fase 2 laranja. Somente na fase 3 amarela, de retomada econômica do Plano São Paulo, é que bares, restaurantes e similares poderão voltar a funcionar. Eles podem atender, sim, por delivery e drive-thru. Agora, aquela modalidade que a gente vinha observando com frequência, lá no calçadão principalmente, que é a modalidade do take-away, em que o turista faz o seu pedido na porta do restaurante e fica esperando ali, aglomerando no calçadão, esperando o seu Miami Taxi para depois sair para comer, isso não vai ser mais permitido. Aliás, já era proibido, mas o prefeito Fred Guidoni reforçou essa proibição no novo decreto editado nesta quinta-feira. Take-away, proibição máxima. Somente delivery e drive-thru estão autorizados para bares e restaurantes. Vamos ver como será essa manifestação que está sendo aí convocada pelas redes sociais neste sábado, dia 1º de agosto, ali na Avenida Macedo Soares. E a pandemia do novo coronavírus continua fazendo vítimas fatais em Campos do Jordão. Em apenas uma semana, segundo a Prefeitura, quatro pessoas morreram de Covid-19 aqui na Estância Turística. No dia 1º de julho, só para vocês terem uma ideia do avanço da doença aqui em Campos do Jordão. No início de julho, no dia 1º, havia 156 casos positivos de Covid-19 aqui na Estância. Hoje, já são 406 casos. 114 pessoas estão se recuperando, cumprindo isolamento domiciliar e 12 pessoas permanecem hospitalizadas. A cidade está com oito óbitos por Covid-19, sendo que quatro deles foram registrados na última semana, nos últimos sete dias. E a boa notícia é que 272 pessoas já se curaram da doença e há ainda 269 casos suspeitos aqui de Covid-19. E esta semana, o CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, órgão ligado ao Ministério da Economia, divulgou os números do emprego em todo o país referentes ao mês de junho. E olha, o desemprego realmente é gigantesco. Em junho, houve no Brasil 895.460 admissões, mas 906.444 pessoas perderam o emprego. Um saldo negativo de 10.984 postos de trabalho. Serviços e comércio foram os setores que mais demitiram no mês de junho em todo o Brasil. A imprensa destacou aqui na nossa região números das grandes cidades, mas ninguém falou de Campos do Jordão. Vamos então aos números de junho sobre o emprego aqui na Estância Turística. Campos do Jordão, em junho, registrou 93 admissões, mas, em contrapartida, houve 161 demissões, um saldo negativo de 68 postos de trabalho. Serviços e comércio também foram os setores que mais demitiram. Agora, se a gente somar os números de toda a pandemia, desde o início da pandemia, lá em março até junho, realmente o resultado é assustador. Vamos aos números. Olha, em março, houve 315 admissões contra 643 demissões, sempre referindo-se à carteira assinada, ok, gente? Empregos com carteira assinada. Em abril, 90 pessoas foram admitidas e 573 dispensadas. Em maio, houve 53 admissões e 354 desligamentos. O total de demissões de março até junho, período aí da pandemia, chega a 1.731 postos de trabalho fechados aqui em Campos do Jordão. Um número realmente preocupante, levando-se em consideração de que a pandemia ainda não terminou e de que mais dispensas ainda, infelizmente, poderão acontecer. Eu gostaria muito de ouvir a sua opinião, de saber o que você pensa desse decreto do prefeito que determinou o fechamento novamente do comércio não essencial durante os finais de semana e também sobre esses números aí do desemprego aqui na Estância Turística, divulgados pelo Caged. 1.731 pessoas demitidas de março até junho. É o período aí da pandemia que tem atingido muito, fortemente, a economia aqui de Campos do Jordão, que depende principalmente do turismo, que é um dos setores mais afetados em todo o mundo. Então, comenta aqui debaixo. Eu quero saber o que você pensa sobre o novo decreto e também sobre esse desemprego aqui na nossa cidade. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com outras pessoas. Compartilhe também o canal e a gente se vê logo mais em outro vídeo. Até lá!